5, 6, 9, 10 Eu sou pirata na cara de pau Só falo bobagem e acho normal Eu sou pirata na cara de pau Só falo bobagem e acho normal E foi bobagem isso, hein? O que é que eu te pergunto, seu papagã entrou metido? Eu falo quando eu quiser, seu Arara Rocha Arara Rocha, se eu fosse, você arrancava a língua desse papagã Eu vou arrancar agora O que? A minha língua, capitão, capitão Quero arrancar a minha língua, capitão, capitão Calma, 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 calma Calma, Clóvis, calma Escute aqui, se alguém mexer numa peninha do meu papagaiú Clóvis Vai virar isca para tubarão, entenderam? Entendido, eu tô paradinho, ó Ótimo, bom, agora que vocês pararam, movam-se Jogue a âncora A âncora, vamos lá, jogar a âncora Ai, não sou eu não, é âncora Então, jogar âncora E... Splash Splash, Splash, perfeito, perfeito, Splash Vamos descer com a música tema A música tema Eu sou pirata da cara de pau Prrrr Só falo bobagem Prrrr E acho normal E acho normal Eu sou pirata da cara de pau Prrrr Só falo bobagem E acho normal Nã, 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 nã Vamos lá Chegamos É aqui mesmo Aonde queríamos Onde vai? Olha lá Olha lá O pessoal de casa está ali É verdade Olá Viemos nos apresentar É Eu sou o Capitão Barba Verde E este aqui é Este aqui é meu papagaio O Clóvis Prrrr Olá Aquele ali É o olho de vidro E o outro ali O arara roxa Diga oi, rapazes Oi, gente Tudo bem Ai, que bonitinho Mas que bolengas Vocês são É, tu me achei Muito bolengas Vamos lá Mais maldade, homens E aí, moçada Foi melhor, Capitão Muito modosos Gostei, gostei Que bom Então, juntos Nós somos Os Piratas da Cara de Pau Eu sou o Pirata da Cara de Pau Só falo bobagem E acho normal Capitão, 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 Capitão Espere, Capitão Prrrr Olha lá Um monte de gente ali não sabe O que é um pirata Prrrr Ora Não sabem o que é um pirata? Então a gente explica Vai lá, vai lá, explica lá Piratas São criaturas abomináveis São saqueadores que roubam chupeta Da boca das crianças E são uns aventureiros Que enfrentam grandes monstros Capitão, grandes monstros Monstros como peixes e baratas voadoras Baratas voadoras também são monstros, Clóvis Eita, que noite, que barata voadoras Bom, enfim Vocês sabem também Onde vivem os piratas? Eu sei, posso responder essa No mar bravio É Enfrentando enormes ondas Enfrentando tempestades e furacões Prrrr E vocês sabem do que os piratas gostam? Peraí, peraí Eu sou o Capitão Eu pergunto do que os piratas gostam Desculpa, desculpa Desculpa, Capitão Eu só queria... Eu só queria te ajudar, Capitão Perfeito Eu pergunto E vocês sabem do que os piratas gostam? Ah, eu sei Posso responder essa também De lutar, aterrorizar De lutar, aterrorizar É De brincar com a sorte E amedrontar De furar as filas E roubar no esconde-esconde Uma boa também Que é de prometer E não cumprir E os piratas gostam também De chupar o dedo Na hora de dormir Ok Não, não, isso Não, isso Não, não O que é isso? Eles gostam de chupar o dedo Ah, não Eles gostam de chupar a chupeta Melhor Então, ouve pra mim Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não é nada disso Nada disso Esqueçam isso Bom Enfim Agora que nos apresentamos Eu gostaria de Contar um segredo para vocês Ah, não Não conta não Não conta não Conto sim Não conta não Conto sim Não conta não Conto sim Não conta não Que você vai rir tanto Que vai ficar com a bochecha toda vermelha São piadas ruins mesmo Então, o segredo é o seguinte Estamos procurando um tesouro É Um tesouro muito valioso E vai nos tornar os piratas mais ricos do mundo Ricos É verdade Só que o tesouro foi tão bem escondido Tão bem escondido Tão bem escondido Que a gente não consegue achar É Isso é um detalhe Isso é só um detalhe É um detalhe Mas nós vamos procurar E se você encontrar Já sabe O tesouro é nosso Nosso Nosso, 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 nosso É nosso Procurando Eu sou o pirata da cara de pau Só falo bobagem E acho normal Eu sou o pirata da cara de pau